E eu concluo dizendo que ainda é tempo de nós pararmos essa gente com as palavras. Porque se eles tomarem o poder, só há guerra, não tem outra solução. Não tem outra solução. Eu disse lá em Santa Catarina, e com isso vou concluir, que como professor eu tinha alegria e honra da minha profissão. E como desembargador eu estava envergonhado. Eu não tenho vergonha de ser desembargador. Mas como desembargador membro desse sistema, eu estou com vergonha do que está acontecendo com o nosso Brasil. E a vergonha aumenta quando eu vejo as nossas associações de classe, tanto da magistratura do Ministério Público e da Polícia, em vez de discutir, aproveitar, democraticamente discutir com conteúdo as questões, apresenta argumentos corporativistas, imbecis, vazios, e defende essas barbaridades. Ninguém é contra que se seja feito, obedecendo as normas do Estado Democrático e Direito, apuração de toda corrupção, de todo crime nesse país. Ninguém é contra disso, ninguém vai para esse desatino. Mas nós somos contra que a magistratura se una de forma absolutamente legal com o Ministério Público e a Polícia Federal para destruir o Estado Democrático e Direito, como é o Superior Tribunal de Justiça, caladamente, ninguém se dá conta, vem destruindo os direitos sociais de forma latente para atender os interesses do sistema financeiro. Nós temos que pará-los. A hora é essa, para que não tenhamos que lutar de novo. Obrigado. Aproveitando que estamos todos em pé, eu gostaria de pedir um minuto de silêncio em homenagem ao reitor, Luiz Carlos Canciê de Olivo. Por favor. Eu gostaria de pedir um minuto de silêncio em homenagem ao reitor. Eu gostaria de pedir um minuto de silêncio em homenagem ao reitor. Que a luta não seja em vão. Passamos a palavra agora ao nosso querido embaixador, Celso Amorim. Bom, boa noite a todos. Eu vou falar aqui em pé, porque eu sou baixinho também, então, para poder falar, tem que ficar em pé. Agradecer, naturalmente, o reitor, agradecer extremamente a palavra do desembargador que termina de falar, que eu acho que vocês, sem dúvida alguma, já ouviram a fala mais importante da noite de hoje, porque é um depoimento extremamente emocionante, extremamente comovente, extremamente concreto do que significa essa marcha do fascismo, que é a marcha que tem que ser parada. Há muitas coisas erradas, muitas outras coisas das quais acho que nós vamos falar aqui, mas nada é tão ruim e tão anti-humano quanto essa atitude fascista que tem imperado, e que leva à destruição mais absoluta, que é o suicídio, pela destruição da personalidade, pela destruição de uma maneira brutal e de maneira totalmente injusta. Então, qualquer coisa que seja dita agora vai ser pouco perante o que já foi dito aqui pelo nosso querido desembargador. Na realidade, a gente fala que está num estado de direito, mas, no fundo, já estamos, de certa forma, num estado de exceção. Porque um estado em que essas coisas acontecem e nada é punido, nada é... Isso não é corrigido de alguma forma, é porque nós já estamos vivendo num estado de exceção. Eu acho que, eu vou falar um pouco assim, genericamente, porque era para falar mais sobre soberania, porque o professor Bresser ia falar mais de desenvolvimento, e democracia, obviamente, já houve o depoimento mais importante, mas eu só queria dizer que, quando nós escolhemos esses... Quero fazer duas ou três observações. Primeiro, o ato em si, eu acho que é muito importante. Quando o Projeto Brasil Nação fez a sua primeira, lançou o seu primeiro manifesto, que foi assinado por mais de 10 mil pessoas, um alto e importante, mas houve várias críticas, aliás, fundamentadas, que tinha poucas mulheres e poucos negros. Eu acho que, aos poucos, nós fomos superando essa questão, tornamos esse ato plural. Temos a presença aqui de mulheres, de negros, de pessoas da minha idade, vamos dizer assim, como Luiz Carlos Barreto, temos pessoas de várias idades, temos jovens. Então, é um ato, obviamente, plural, que é o que representa a sociedade brasileira, plural, em todos os aspectos. Eu, há pouco tempo, participei de uma pequena discussão também, sobre a marcha do fascismo no teatro aqui no Rio de Janeiro, promovido por uma psicanalista que está aqui presente, Débora. Mas esse depoimento de hoje é, sem dúvida alguma, o mais eloquente deles, porque isso pode acontecer a qualquer um de nós, a qualquer momento. Então, eu acho que, da maior importância, isso tem que ser gravado e repetido. Professor, o senhor está aqui hoje também, porque nós ouvimos a sua fala no velório do reitor e todos ficamos absolutamente emocionados, e é essa a razão. Eu queria dizer que, digamos, essa marcha do fascismo, ou mesmo quando não é o fascismo, mas do conservadorismo brasileiro, ela ameaça várias, ela ameaça todas as conquistas, como já foi dito aqui, conquistas algumas que são, que vieram matéria constitucional, ou quase constitucional, como as leis trabalhistas, quem poderia imaginar que ia haver uma tentativa, o Brasil que foi modelo, eu fui embaixador, eu fui até presidente do Conselho da Organização Internacional do Trabalho, que vergonha ser embaixador do Brasil num momento como esse, em que o Brasil que foi modelo para... O Brasil... que era modelo na campanha, o combate ao trabalho escravo, via aceitar tudo. A única coisa que é considerado trabalho escravo é se a pessoa estivesse sob grilhões e não pudesse movimentar, que é o direito de ir e vir. O resto tudo pode, para trabalhar 23 horas por dia, pode ficar em condições sem gênero, tudo poderia. Felizmente, aparentemente, o Supremo Tribunal Federal caçou, mas acho que é uma liminar, vamos ver como é que isso evolui. Mas, de qualquer maneira, a simples intenção de fazer isso é espantosa. E eu acho que isso revela um aspecto que nós nunca vivemos. Talvez, em um certo período do governo militar, não diria nem o governo militar todo, foi pior por causa da prática mais generalizada da tortura. Isso que aconteceu agora, que foi tortura, obviamente, o que aconteceu indiscutivelmente. O Brasil assinou convenções contra a tortura. E o que está se fazendo nesse caso? O Brasil é obrigado por convenções internacionais a não fazer isso. Bem, mas tirando, talvez, alguns momentos, especialmente trágicos, que nós todos conhecemos também, eu acho que o Brasil nunca viveu um momento tão ruim. Porque, além, digamos, das medidas serem ruins, elas estão sendo feitas por motivos sórdidos. Quer dizer, essa questão do trabalho escravo, porque ela deve fazer parte de uma ideologia também, obviamente, mas ela veio para trocar voto, para comprar voto, como também o perdão das multas, ambientais. Eu me lembro que uma das pessoas aqui, que, aliás, o nosso presidente de honra da SBPC, Otávio Velho, reclamou que o nosso primeiro manifesto não tinha muito a questão ambiental. Mas é um assunto tão importante, porque destruir a vida humana e destruir a natureza passa a ser uma coisa corriqueira. Numa troca, eu até chamei, isso é sexo explícito. Gente, tinha que ser proibido por 18 anos, não pode ver o que está acontecendo no Brasil, porque é uma coisa inacreditável. Então, essa é a vida que nós estamos tendo, a luta que nós estamos tendo, também para manter... E eu acho que não há outra saída para essa luta, a não ser dentro da democracia. Por isso também, e aí eu aproveito para divulgar, não é para fazer, mas acho que é muito importante que isso seja feito, pode ser melhorado depois. O projeto Brasil Nação fez um, depois do primeiro manifesto, fez um curto manifesto, mas importante, sobre as eleições diretas e irrestritas. É muito claro, quando ele fala em eleições irrestritas, quer dizer, não... E ele, para se houvesse dúvidas, é não criar artifícios que impeçam a candidaturas que representam as camadas populares. Eu acho que isso é absolutamente fundamental. Absolutamente fundamental. E é por isso, também, que eu queria chamar a atenção, está no site do professor Bressa, ele não está aqui, mas está presente em espírito, no site do professor Bressa, vermos esse manifesto, que é muito importante. Nós queremos a participação de todos para que isso realmente seja possível, porque a curto prazo não se vê outra saída, todos nós falamos muito tempo, direta já, etc. Mas a opção que se apresenta mais realista e que nós temos que lutar por ela é eleições diretas, sem subterfúgios, sem criação de artifícios, sem outro golpe parlamentarista, como já houve contra o João Goulart. Então, é isso que nós queremos, e sem barrar artificialmente. Se há coisas que as pessoas... Deixa o povo julgar. O povo é que vai julgar o que as pessoas fizeram. Então, eu digo isso, e eu vejo isso tendo sido... Eu fui ministro do exterior durante nove anos e meio, em governos diferentes, e fui ministro da defesa. Então, a função principal do ministro do exterior e do ministro da defesa é zelar pela soberania. E nós ficamos muito preocupados. Eu li agora, há poucos dias, uma entrevista também, na revista Carta Capital, uma entrevista do Almirante Otton. Eu não posso julgar o que aconteceu, eu não tenho elementos jurídicos. Mas eu não posso conceber que o homem que foi o pai do programa nuclear brasileiro seja condenado a 43 anos de prisão. É algo que não dá para entender. Por quê? Quer dizer, o Brasil... O Brasil é um país muito rico. Vamos falar do meio ambiente, é rico em água doce, é rico em biodiversidade, é rico em energia, e tudo isso tem que ser defendido. E as nossas forças armadas, eu quero até fazer um reconhecimento, porque no tempo, pelo menos, que eu fui ministro da defesa, sempre tive a cooperação dela, atravessando até caminhos em algumas coisas difíceis, mas a função das forças armadas tem que ser defender a pátria, e defender a pátria contra riscos externos que podem ocorrer. Não dos nossos vizinhos, porque com eles nós trabalhamos na base da cooperação, mas nós não sabemos se, num futuro, uma disputa por recursos naturais não pode levar alguém aqui a querer lançar a mão dos nossos recursos. E é por isso que nós precisamos de um submarino com propulsão nuclear, é por isso... Imaginem, a justiça chega um ponto, a questão dos caças suecos, eu sou testemunha, eu disse isso lá para o juiz, que me pergunta, que eu era testemunha da defesa, os caças suecos sempre foram a preferência da aeronáutica. Você pega a colunista, uma colunista que é uma pessoa que não tem nenhuma ligação com o PT, nem conosco, nem com nada, ela escreveu um artigo que disse assim, se alguém pôs dinheiro nisso, jogou dinheiro fora, porque a preferência da aeronáutica sempre foi pelos caças suecos. Agora, o Brasil precisa ter algo que tenha domínio da tecnologia, não adianta você ter aqui um avião que fosse de último tipo, que não é, que é no caso do norte-americano, mas que além, para que você pudesse mudar a arma, eu tivesse que pedir licença a eles. Não é possível, quer dizer, o Brasil tem que ser um país soberano, tem que defender a Amazônia, é tristíssimo você ver o que tem acontecido na Amazônia, em cooperação, em cooperação com os nossos vizinhos. Durante o governo Lula, e consolidado no governo da presidenta Dilma, foi feito o Conselho de Defesa Sul-Americano. Gente, eu como jovem diplomata, fui diplomata na OEA, era inconcebível você pensar numa coisa desse tipo. O conjunto da América do Sul tem um Conselho de Defesa, porque isso era coisa para Washington. Está lá, tem um livro do Shomsky recente, que foi traduzido agora em português, ele disse o seguinte, o Kennedy, estimado o presidente Kennedy, comparado com outros, obviamente, disse assim, olha, tem que mudar a função, a função dos militares da América Latina, porque pelos tratados lá, tinham que ajudar na defesa hemisférica. Deixa isso para lá, isso é só conosco. Eles têm que cuidar só da situação interna e evitar o comunismo. Então, essa era a visão, e as nossas forças armadas estão aos poucos, estão e estavam aos poucos, recuperando a ideia de que é preciso defender a nação com caças modernas, com sistemas de informação eletrônicos modernos, para defender a Amazônia, enfim, com submarino nuclear. E tudo isso também o posto a perder. Bem, eu acho, então, que nós temos essas três dimensões, democracia, soberania e desenvolvimento. e elas são indissolúveis, porque não há democracia sem soberania, porque se o povo não é, se o Estado não é livre, se o Estado é dependente, o povo é dependente, o cidadão é dependente, e é dependente, inclusive, não só do seu governo, mas de governos estrangeiros. Então, é absolutamente indispensável. E por quê? Também, no mundo de hoje, o que nós estamos vendo é o capital financeiro, aos poucos, que comandou a globalização da maneira que foi feita, e da maneira que está sendo feita, ele não quer saber de democracia, a democracia atrapalha. Aliás, já na época, quando estava se discutindo o consenso de Washington, já dizia, há um excesso de democracia. Nós não queremos que, tudo isso, o que eles estão buscando, quando a gente diz que tem que defender a soberania, não é só o território, é também o nosso modo de vida. As pessoas não têm que ser transformadas, as pessoas, em todas iguais, em consumidores dos mesmos produtos. Elas têm que ter orgulho daquilo que elas fazem, isso vale para a cultura, vale para a ciência, vale para todas as áreas da vida. Eu, pela minha, por sortes da vida, tive o privilégio de passar pela área, pela área cultural, fui presidente da Embrafilme, tive que me demitir por causa do filme Para a Frente Brasil, do Roberto Arir, porque foi um filme que criticou a tortura numa época do governo militar. Nós estamos, daqui a pouco, tendo que fazer um outro Para a Frente Brasil, temos que ter o que fazer. Vai, é um desafio, vamos fazer um outro para a Frente Brasil. Hoje não tem mais diretor do Embrafilme, mas, sei lá, temos que fazer. E tive a honra de trabalhar no Ministério da Ciência e Tecnologia também, que eu pude ver a importância do desenvolvimento tecnológico para um Estado, para uma cidade como o Rio de Janeiro, isso é absolutamente fundamental. O nosso maior ativo aqui é, claro, tem muito petróleo, mas é inteligência. E não pode haver um sistema que tira dinheiro das universidades, que não dá recursos para as universidades. Precisamos. Essa medida absurda, que eu acho que já foi mencionada, coisa que nunca se viu no mundo, não há jabuticaba mais absurda do que essa, essa de emenda constitucional, que congela os recursos em termos reais, mas ela vai diminuindo em relação ao produto bruto, evidentemente, por 20 anos. Isso não existe. Não há nenhum país do mundo que eu conheça que tenha feito isso. Não existe. Por emenda constitucional. Então, quem quer que seja o presidente, claro que nós esperamos que seja um presidente progressista, lutaremos por isso, lutaremos muito por isso, queremos que seja um presidente progressista, mas qualquer que seja o presidente não vai poder governar. E para fazer, e para desmanchar isso, vai ter que entrar nesses mesmos conchavos que são os responsáveis, em grande parte, pela situação que o Brasil vive, porque a grande maioria não representa nada, representa apenas o seu interesse próprio. Então, eu acho também que na próxima eleição, que tem que ser direta, livre e restrita, ela também tem que apontar no sentido de uma reforma política. Uma reforma política em que realmente o povo possa ser representado. Que hoje em dia, quem é representado, em grande medida, com exceção aqui dos nossos parlamentares, mas em grande medida, é o poder econômico. Foi o poder econômico que derrubou a presidenta. A gente não pode, não precisa encontrar os nomes. Foi o poder econômico, foi o capital financeiro internacional aliado à grande mídia brasileira que derrubou a presidenta Dilma. Bem, então, então, só para terminar, porque já está aqui terminando o meu tempo, é só para terminar, a ideia do desenvolvimento, que também é uma parte aqui, primeiro é desenvolvimento pleno, não é só crescimento econômico, é muito importante que isso esteja presente. Desenvolvimento com plena integração, com plena consciência, que o maior problema que existe na sociedade brasileira, fora os problemas atuais da conjuntura, do fascismo avançando, é o da desigualdade. E a desigualdade no Brasil tem vários nomes, mas um dos nomes da desigualdade é a discriminação racial, é o racismo insustentável, é uma vergonha, é uma vergonha. Eu falo, eu representei o Brasil em muitas situações, e você tinha que dizer que o Brasil era uma democracia racial, e você olhava em volta, e cadê a democracia racial? Também não tinha mulheres muitas não, mas agora, isso melhorou um pouco nos governos Lula e Dilma, mas a questão racial continua sendo um grande peso. Joaquim Nabuco dizia que a escravidão projetaria a sua sombra por 100 anos, ele errou, porque nós já estamos há mais de 130, 140 anos e a sombra continua ainda pesando sobre o povo brasileiro. Então, eu acho que um desenvolvimento econômico que não promova a autonomia do país, você pode até ter crescimento a curto prazo, às vezes pode ter, mas que não nos garanta a nossa capacidade de gerir os nossos recursos, que não dê a capacidade de nós darmos a direção e que, ao mesmo tempo, não diminua a desigualdade. Então, eu queria agradecer a todos, eu nem mencionei os parlamentares aqui do início, estou com uma inversão de valores, vocês que devem estar aqui na frente, mas, de qualquer forma, eu acho que é uma luta em que nós todos estamos empenhados, quero falar aqui da Proner, que há pouco tempo também fez algo muito importante, que foi o trabalho de vários juristas, de vários juristas mostrando o arbítrio nessa sentença contra o presidente Lula. Então, eu acho que é isso, nós queremos um país democrático, mas verdadeiramente democrático, que o povo, a soberania não é uma soberania das elites, é uma soberania do povo, e é isso que nós temos que lutar, é o povo pobre, é o povo negro, as mulheres, LGBT, temos que lutar contra todas as discriminações e pelo Brasil. Aplausos. 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 O deputado Glauber, do PSOL, também está aqui, lá no fundo, meio perdido. Venha, se aproxime, por favor. E também está já mencionada a Carol Proner. Então, gostaríamos de passar aqui a palavra agora para Nalu Varia. Boa noite, companheiros e companheiras. É uma alegria, é uma emoção também muito grande estar aqui hoje nesse ato, representando a Frente Brasil Popular. E eu cumprimento a todos os meus companheiros e companheiras aqui de mesa. E dizer que também estou muito emocionada de ouvir as falas que me antecederam. E eu estava justamente pensando e olhando para este plenário que nos encontramos aqui pessoas que estamos há muito tempo na luta. Pessoas também que estão há menos tempo, mas porque são jovens. E esse encontro nosso, a partir das nossas lutas, nos faz rememorar muitas questões. Nos faz rememorar a luta contra a ditadura e o que foi a nossa luta pela democracia. Nos faz rememorar o que foi o início, a retomada da luta das mulheres, do movimento negro, das mulheres na periferia. Do que nós chamávamos naquela época do novo sindicalismo. Mas faz também a gente se encontrar com a luta dos quilombolas, que lá nos anos 70 a gente não imaginava. Nos faz reencontrar com o que é a resistência da população indígena, que também não era parte daquele momento que a gente lutava contra a ditadura. Então, para dizer que nesses anos todos que nós construímos, o que deu fruto nos governos Lula e Dilma, foram anos de muitas lutas, de muitos processos. E foram anos que justamente a gente construiu sonhos e nós imaginamos que podíamos estar começando a construir o nosso futuro. Não sem conflito, não sem contradição e não sem uma continuidade em luta. Porque nós, mesmo com as mudanças tão importantes que nós tivemos durante os governos Lula e Dilma, não conseguimos acabar com o genocídio da juventude negra. Não diminuiu a morte das mulheres por aborto inseguro. Não diminuiu o feminicídio e a violência contra as mulheres. E tantas outras coisas continuaram pendentes. E o que foi muito importante em todo esse processo é que muitos de nós buscamos sempre estar construindo uma unidade. E sabendo que, mesmo que a gente se organize enquanto movimento sindical, enquanto movimento camponês, enquanto movimento de juventude estudantil de mulheres, é preciso que nos encontremos nesses espaços. na Frente Brasil Popular, na coalizão da Frente Brasil Popular com outras frentes. E eu acho que foi justamente esse caminho de construção de unidade que nos fez perceber, desde muito cedo, o que era o início das tentativas de golpe. E nos fez estar, de uma forma muito aguerrida, na mobilização, na resistência contra o golpe. Nós percebemos cada movimento da burguesia, da mídia que estava a serviço da burguesia. Percebemos os movimentos do conservadorismo que aumentava, da lesbofobia, da transfobia, da gayfobia que aumentava em nossa sociedade. Então, eu acho que a primeira coisa que nós temos que celebrar é essa nossa trajetória de luta. É essa nossa força. Essa força que nos alenta e que nos coloca em conexão com os lutadores e lutadoras de outros países do mundo. Porque nós sabemos que também, para que todos os países sejam soberanos, nós precisamos estar juntos. Porque a gente não vai construir a soberania desde um único país. Então, nesse momento que a gente vive essa realidade de um fascismo que se instala, mas que nós soubemos ver que tinha a ver com a ofensiva da burguesia e do imperialismo sobre os nossos países. Sobre todos. Mas, em particular, sobre vários países da América Latina que estavam justamente construindo uma alternativa ao neoliberalismo. E que, inclusive, colocava esse horizonte do bem viver que o reitor colocou aqui para nós. O horizonte do bem viver traz uma outra dimensão do que nós queremos construir. Então, nesse momento que a gente vive o que nós temos falado, de uma agudização do conflito capital-vida, porque tem um conflito que não se pode resolver entre o processo de acumulação capitalista e a sustentabilidade da vida humana e a sustentabilidade da natureza. Então, este momento exige de nós uma profunda reflexão do que é o projeto que a gente quer construir. E nós sabemos que aqui no Brasil passa, como já foi dito, por recuperar a democracia. Mas recuperar uma democracia que não é só uma democracia representativa. Ela tem que ser uma democracia construída em cada território, desde as nossas diversidades. Justamente para dar sustentação ao processo que a gente vai construir mais amplo, de um novo governo, de uma nova democracia. Porque nós não queremos ficar reféns das alianças, dos acordos. Nós queremos, de fato, poder avançar na construção de uma democracia e de um poder popular. E só assim nós vamos poder colocar o tema da soberania nas dimensões que o Celso Amorim trouxe aqui para nós, mas também numa dimensão que, para nós, é muito importante, da nossa soberania pessoal, da nossa soberania sobre os nossos corpos. Porque são os nossos corpos que são explorados, são os nossos corpos que são controlados. E hoje, cada vez mais, são os nossos corpos, a nossa subjetividade que é mercantilizada. Somos nós que somos, a cada momento, reduzidos a uma ideia de que somos capital humano, que não somos mais trabalhadores e que somos responsáveis justamente pelo nosso empoderamento. E por isso pode acabar a Previdência, pode acabar as leis trabalhistas, pode congelar os gastos sociais, porque depende de cada indivíduo que se vire. E que, se não se virem todas, não tem importância, porque muitas vidas são descartáveis. E é justamente contra esse processo que a nossa mobilização vai seguir, que a nossa luta vai seguir. E eu quero pensar justamente a ideia da luta pela soberania, pensando a dimensão dos nossos territórios, a dimensão dos nossos bens naturais, a dimensão das nossas vidas, mas também essa dimensão internacional que nós colocamos, na relação com o desenvolvimento, no sentido de que o Celso Amorim colocou. Que seja um desenvolvimento de uma transição para o bem viver. Portanto, de um outro modelo de produção e de reprodução, de um outro modelo onde a gente produza realmente aquilo que nós necessitamos para viver. Mas de um modelo também onde a reprodução, o trabalho doméstico, o cuidado, que sustenta o capitalismo atual, deixe de ser um trabalho invisibilizado e reorganizado só pelas mulheres. Que a gente perceba justamente a interação entre a produção e a reprodução, e que a reprodução tem que ser uma tarefa de todos e de todas. Mas que também passa por a gente construir novas formas de organização das nossas comunidades e colocar realmente o comum em evidência. E nós sempre dizemos, justamente por isso, nós não vamos pensar na reforma agrária e na soberania alimentária como uma coisa só dos camponeses. É uma coisa nossa. E se nós não nos envolvermos com essa construção desse outro modelo de reprodução e de reorganização do trabalho doméstico e de cuidados, nós não vamos conseguir construir soberania alimentar, nem soberania energética, nem soberania sobre os bens da natureza. Então, eu acho que temos a nossa tarefa em um ato como esse, onde a gente vê que nós somos muito mais, que nós temos muito mais unidade que a gente sabia, é justamente nos colocar num processo de luta e de mobilização e de construção de um enraizamento. E por isso nós, da Frente Brasil Popular, mesmo tendo aliança com outras frentes, estamos empenhados e empenhadas na construção da frente em cada território, em cada município, em cada universidade, em cada sindicato, justamente porque nós precisamos deste outro patamar de organização para vencer esse fascismo e para vencer essa lógica neoliberal que está se instalando no nosso país. Então, esse outro grau de mobilização e de organização é a nossa tarefa. E nós só vamos conseguir isso se nós garantirmos a unidade e a construção cada vez mais de convergência, que não significa não ter conflito, que não significa não ter divergência, mas que significa ir construindo cada vez mais convergências em relação ao nosso horizonte, porque nós queremos mudar o mundo e mudar as nossas vidas. Obrigada. Muito bem. Pela Frente Povo Sem Medo, com vocês, tem a palavra Vitor Guimarães. Boa tarde, boa noite, boa noite. Amigas, amigos, companheiras, companheiros, agradecer a oportunidade de estar aqui e agradecer também o fato de ainda ser novo, ministro, porque eu não preciso estar de casaco nem de terno, porque vocês devem estar passando um calor horroroso aqui, aqui para mim pelo menos está difícil. justificar a ausência do camarada Guilherme Boulos, membro da Coordenação Nacional do Movimento. Como vocês bem sabem, nós temos uma ocupação gigantesca chamada Povo Sem Medo em São Bernardo do Campo, uma ocupação que mostra a importância e a premência da luta de base e da luta radical. São trabalhadores e trabalhadoras botando seus próprios corpos a denunciar, um, o esvaziamento da política urbana, dois, a especulação imobiliária e, por último, exigindo seu protagonismo em suas próprias vidas, que é isso que todos nós, o MST, faz ao ocupar, nós fazemos ao ocupar. Mas a Prefeitura de São Bernardo tem um Dória do ABC e ele começou ontem, hoje, uma campanha horrorosa já dizendo que a ocupação já perdeu, já dizendo que esse mesmo judiciário que se posiciona como desembargador aqui bem denunciou, esse judiciário já tirou e que aquelas famílias já perderam. E com o trabalho de contra-informação que o poder público está usando para desmobilizar e para enfraquecer e para desesperançar os trabalhadores, hoje nós vamos ter uma assembleia visceral para a Ocupação Povo Sem Medo e, por isso, o Guilherme não pôde vir, tem que estar lá, nós estamos com força total para garantir a vitória na Ocupação Povo Sem Medo. Dizer que ouvi o desembargador, ouvi relembrar essa história agora do reitor, ouvi o ministro Celso falando e lembrando de tanta caminhada que a gente teve, Analu, fazendo essa passagem de cada um dos momentos de luta que tivemos no último período, trazer um pouco para o dia de hoje, Shaolin. Queria saudar muito a presença do Shaolin, representante do Movimento Popular de Favelas, dirigente da Favela da Rocinha, membro da Frente Povo Sem Medo aqui no Rio. Dizer que hoje nós, que saímos de casa da Zona Norte vindo para o centro do Rio de Janeiro, enfrentamos uma operação fascista, sanguinária, de vingança da polícia militar no complexo do Lins, porque um militar foi assassinado ontem e, por isso, hoje, todo um complexo de favelas está sendo alvo de um enfrentamento. E também todo mundo que passou pelas comunidades do centro do Rio viu mais de 1.700 homens do Exército não defendendo a soberania brasileira e impedindo o petróleo de ser vendido na Áustria. Há um centavo cada um dos litros, mas invadindo a casa de trabalhador e trabalhadora sobre uma pretensa guerra às drogas que não prendeu sequer um traficante, não prendeu um bandido, não pegou uma arma e não pegou mais do que algumas gramas de droga. Então, é pesado, mas também é simbólico fazermos um ato como esse, defendendo a soberania, a democracia e o desenvolvimento do Brasil no Rio de Janeiro. Esse Rio de Janeiro tão castigado, tão destruído, no dia em que o Exército, de novo, está nas ruas, enfrentando trabalhador e trabalhadora, no dia que o pré-sal está sendo vendido. A gente vir aqui é um grande fio de esperança para nós que somos mais jovens, mas também para vocês que são jovens há mais tempo, para a gente caminhar e acreditar que a nossa luta vale a pena. Quanta coisa nós não já passamos. A gente... E aí são exemplos os mais diversos de como esse judiciário, que se sente ungido a enfrentar a corrupção, que se sente ungido a salvar o Brasil, gente que não tem a menor legitimidade popular para exercer o poder ou para decidir os rumos do país, que vem aqui, por exemplo, num ato que a gente fez há pouco mais de um ano e representa contra o professor Roberto Lerri por um ato que a gente fez em defesa da democracia aqui na frente, que está representando hoje os professores da Faculdade Nacional de Direito, como a Carol, por causa de um ato que nós fizemos denunciando o golpe do judiciário, que representou contra o companheiro Guilherme Boulos por domínio do fato, aquela mesma hipótese que prendeu o Zé Dirceu de forma falsa, porque num dia, numa desocupação, os trabalhadores decidiram resistir e o Ministério Público acha, a Polícia Civil de São Paulo achou que o Guilherme podia ter usado sua influência para impedir aquilo de acontecer ou que ele fatalmente saberia de tudo o que estava para acontecer. E por isso o Guilherme foi preso, por domínio do fato. Para a gente ver, e isso, para a gente não cair na esparrela de achar que quando acontece com uns, não acontece com outros, na verdade, todos estamos enfrentando o mesmo processo da mesma forma, aquilo que acontece com algumas pessoas em algumas arenas, está acontecendo com outras. E é esse entendimento dessa unidade que a gente tem que ter. Nós estamos levando muito ataque, de uma vez só. Estamos aqui na UFRJ, que, não graças a Deus, graças talvez a um pouco de habilidade do reitor, e de orçamento federal, está conseguindo pagar os salários. Mas a UFRJ está aqui com quatro meses de salário sem receber. Disso tudo, isso tudo, para mostrar que os diferentes ataques que a gente tem sofrido, as diferentes resistências que a gente tem promovido, estava aqui atrás o companheiro Guilherme, dirigente das Brigadas Populares, que conduz a ocupação Povo Sem Medo na Pavuna. Então, está lá na Zona Oeste, lá na região de milícia, fazendo resistência com trabalhador e trabalhadora, também ocupando para vencer. É isso, acho que essa é a lição que a gente tem que trazer. Projeto Brasil-nação, a Frente Brasil Popular, a Frente Povo Sem Medo, na perspectiva de construir um projeto que não se restringe ao processo eleitoral, que não se restringe a apenas dar respostas aos ataques que o Temer tem colocado, mas a pensar uma sociedade libertária, uma sociedade justa, uma sociedade igualitária. Trazer os intelectuais, políticos, realizadores e realizadoras que assinam o projeto Brasil-nação. Conversar com os militantes históricos, com os militantes aguerridos da Frente Brasil Popular, que apresentaram o Plano Popular de Emergência. Sentarmos da Frente Povo Sem Medo, que estamos fazendo um ciclo nacional de debates do Vamos. é mostrar que a unidade se constrói assim na Lula. É a gente fazendo, cada um de nós, nossas iniciativas, mas na hora do mais importante, a gente vai sentar na mesma mesa, a gente vai trilhar a mesma luta, nós vamos nos irmanar, porque nós temos e vamos sim vencer. E aí eu queria concluir, não sem antes saudar, meu querido amigo e senador Lindbergh Farias, deputada Jandira Feghali, aqui presente, de novo, deputado Glauber Braga, líder do pessoal na Câmara, saudar, se começasse aqui a saudar todo mundo, ia fazer injustiça, mas saudar em especial os companheiros que constroem a Frente Povo Sem Medo aqui no Rio, a Thaís, da Democracia Socialista, também a Mariana da UNE, os companheiros da UNE também constroem a Frente Povo Sem Medo aqui no Rio, dizer que, para nós, é sempre importante construir a unidade na luta. Já falei da Jandira. E dizer que, não esqueceria de falar da Jandira, e dizer que, pessoalmente hoje, além desses outros simbolismos, pessoalmente hoje, para mim, também é um dia emocionante para vir fazer essa fala. E aí, vou pedir um minutinho só para contar uma história. No ano passado, nós fizemos uma ocupação no Complexo do Alemão. Eu fui alvejado com um tiro de borracha que ficou cinco dias dentro da minha perna. Só consegui sair graças à ajuda de pessoas como Jandira e pessoas como Lindbergh. E hoje, eu que respondo por agressão ao policial que atirou em mim e que respondo por injúria contra o comandante da UPP que hoje está afastado de suas funções porque invadia a casa de trabalhador. Hoje, eu fui de novo notificado pela Polícia Militar que eu tenho que prestar esclarecimentos em relação a esse caso. Eles foram lá na minha casa, de novo, a Polícia, relembrando esse tipo de coisa. Então, denunciar isso porque, de fato, também é pela minha segurança, pela segurança da minha família, dizer que esse tipo de coisa está acontecendo hoje no Rio de Janeiro, mas que nós não esmorecemos da luta. Muito pelo contrário. A gente lembra, a gente cantou o hino nacional no início e acho que todos os atos que eu tenho ouído que a gente canta o hino nacional no início, eu faço questão de em um determinado momento lembrar do hino da independência em que a gente diz brava gente brasileira. Longe vá, temor serviu. Ou ficar a pátria livre, ou morrer pelo Brasil. Ou ficar a pátria livre, ou morrer pelo Brasil. Ou ficar a pátria livre, ou morrer pelo Brasil. A palavra agora é com o nosso querido senador Lindbergh Faria. Boa noite. Olha, pessoal, eu queria cumprimentar a todos e dirigir no primeiro a duas pessoas, ao desembargador Lédio Rosa, pela contundente fala no dia de hoje, desembargador. Eu vi o vídeo daquela sessão fúnebre do Conselho Universitário, o seu discurso, e me emocionei. Na terça-feira, a gente vai fazer uma sessão convocada pelo Requião, com a família do Luiz Carlos Cancelier no Senado Federal. Mas queria dizer ao senhor desembargador que essa semana o Conselho Nacional de Justiça cometeu uma arbitrariedade contra quatro juízes aqui do Rio de Janeiro. Eu não tenho, não sei, Carol, o nome de Rubens Casar era um deles. Cristiana Cordeiro, a Simone e o André. Isso. Sabe por quê? Qual foi a justificativa? Abriram o procedimento do Conselho Nacional de Justiça porque eles participaram de um ato contra o impeachment. A ministra Carmem Lúcia colocou no seu voto que chegou a hora de juiz parar de falar fora dos autos. Gente, e Gilmar Mendes e Sérgio Moro. Agora! Então, eu faço questão de registrar isso. Nós temos que fazer uma grande campanha contra esse ato, contra os juízes aqui do Rio de Janeiro. Segundo, pessoal, eu quero fazer uma saudação especial também a esse grande brasileiro que se chama Celso Murim. Foi considerado... Que foi considerado o melhor chanceler do mundo no momento em que o Brasil fez uma política externa ativa, ativa. Eu tenho muito orgulho de estar aqui junto desse grande brasileiro que é Celso Murim. Tem tanta coisa para falar? Eu vou falar sobre duas coisas. Sobre Rio de Janeiro e sobre o leilão do pré-saúde. Sobre Rio de Janeiro, pessoal, porque eu estou convencido de uma coisa. O Rio de Janeiro não sai dessa crise sem o projeto nacional. Sem estar articulado com o projeto nacional. O primeiro ponto é o seguinte. Essas políticas de austeridade fracassaram no mundo inteiro. Não deram certo. Nós não saímos dessa crise com a política de austeridade radical. Essa emenda constitucional 95 é destruidora. O orçamento de 2018 está pronto. Sabe o que aconteceu com o SUAS? Sistema Único de Assistência Social. O orçamento desse ano é 2,3 bilhões. Sabe para quanto cai? Para 67 milhões. Um corte de 97%. Estão tirando os pobres do orçamento. A universidade, o reitor Roberto Lera sabe, corte 35%. E as universidades estão sem condições de funcionar hoje. Ciência e tecnologia corte de 42%. O presidente da Academia Brasileira de Ciências, Luiz Davidovich, disse o seguinte. Só posso fazer uma analogia. Um país em guerra sendo atacado por uma potência estrangeira. E não adianta nada, pessoal, porque eles fazem ajuste fiscal, o que acontece? A economia entra em recessão, frustra receitas e aumenta a dívida. O Lula pegou a dívida de 60%, Fernando Henrique Cardoso, colocou em 34%. Por quê? Porque a economia cresceu. Então, o primeiro ponto de um governo eleito democraticamente é convocar um referendo revogatório e acabar com essa emenda constitucional do que é que é. Segundo, pessoal, segundo, pessoal, segundo, pessoal, petróleo. O Rio de Janeiro não sai dessa crise com essa política em cima da Petrobras. Não sai. A Petrobras investia em 2014 1,9% do PIB. Investia centralmente no Rio de Janeiro. Sabe para quanto caiu? Para 0,8%. Esse Pedro Parente só quer vender tudo. Vendeu a nova transportadora Sudeste sem licitação para a empresa canadense Brookfield por 5 bilhões. Vendeu sem licitação 66% do campo de Carcará para Estatói norueguesa por 2 bilhões e meio. Sabe quanto é que sai o bairro? Sabe quanto sai o bairro? Sabe quanto sai o bairro do petróleo? 2 dólares. Vendeu o campo de Sururu para a Total Francesa que está rindo. Está dizendo que foi o maior negócio da vida deles. E o pior, pessoal, o Rio, Estaleiro, está aqui a Naus, Estaleiro Mauá, tinha 6 mil trabalhadores. Sabe quanto tem agora? 200. Três navios parados enferrujando. Dá pena, dá dó. Brasfels e Angra dos Reis. Porque a indústria naval, Celso, é para a gente, porque a indústria automobilística é para São Paulo. Os maiores empregos no Rio de Janeiro é cadeia de petróleo e gás. Brasfels tinha 12 mil trabalhadores. Tem 2 mil e 800 e vai acabar uma plataforma no final do ano. Eles têm medo, não vou concluir, têm medo de serem todos demitidos. E aí, o que acontece no dia de hoje nesse leilão do pré-sal? Esse leilão do pré-sal veio acompanhado de uma medida provisória 795. O que diz essa medida provisória criminosa? Primeiro, ele zera imposto de importação para toda a cadeia de petróleo e gás. É política de conteúdo internacional, gerar emprego fora. Você traz uma plataforma para dentro do Brasil, não paga nada. é o oposto da política de conteúdo local feita pelo presidente Lula. Não paga nada. Se você compra uma máquina no Brasil, você paga imposto. Se você compra uma máquina fora, você não paga nada. Nós vamos destruir de uma vez só, pessoal, o setor naval brasileiro, o setor de aço e o setor de máquinas. E vamos aprofundar a nossa crise econômica. Eu chamo a atenção porque como é que alguém pode fazer isso? eu só consigo uma explicação. Eles estão pagando o golpe que houve nesse país. Eu estou convencido que por trás dessa movimentação e desse impeachment desde o começo, tinha cobiça pelo pré-sal. Eram duas coisas, massacrar trabalhador, retirar direitos e a cobiça tem a cara de pau de dizer que vai acabar com o regime de partilha e voltar em regime de concessão. Disse hoje, ela está mais do que correta. Não. Olha, olha, deixa eu, tem que respeitar as putas. Não, eu só estou falando isso, pessoal. Eu só estou falando isso porque o Temer já deu uma declaração concordando com o Rodrigo Maia dizendo que vão votar isso. Deixa eu te contar. O pré-sal, quem descobriu fomos nós, brasileiros. Foi a Petrobras. Está tudo lá. Concessão é para quando você tem risco. É uma maluquice o que está sendo feito nesse país. Se o Pedro Parente fosse presidente da Petrobras, na época que foi descoberto o pré-sal, não teria havido a descoberta do pré-sal. Porque eles não iam investir em pesquisa, não iam investir em exploração, Getúlio Vargas quando criou a Petrobras teve uma oposição violentíssima de Chateaubriand dos meios de comunicação. Diziam que não tinha petróleo aqui no Brasil e Getúlio criou a Petrobras e nós descobrimos o pré-sal e eles estão entregando a preço de banana. Eu concluo dizendo que teve mais um crime no dia de hoje. Eles zeraram o imposto de imposto, contribuição social de lucro líquido e imposto de renda para as petroleiras que ganharam o leilão do pré-sal. É doação a preço de banana, é um crime. Eu encerro, eu encerro citando um outro grande brasileiro que se chama Roberto Requião que eu passei a admirar. Roberto, Roberto Requião depois do final do leilão do pré-sal, nós estamos acompanhando esse leilão há três, quatro dias, pessoal. entrando na justiça, estamos numa batalha, por isso que está sendo tão duro o dia de hoje. Roberto Requião depois do final do leilão disse o seguinte, nós vamos anular esse leilão e os compradores vão ser processados porque sabem que estão comprando mercadoria roubada. Eu me despeço. Eu me despeço. Eu me despeço porque eu estou indo para o aeroporto, eu vou para muitos claros ainda hoje, ainda vou ter a oportunidade de chegar, dar um abraço de aniversário no presidente Lula, vou levar um abraço aqui de todo mundo. Valeu, pessoal! com vocês agora a palavra presidente da União Nacional dos Estudantes, Mariana Dias. Boa noite! Quero saudar todas as autoridades, todos os intelectuais, os movimentos sociais aqui presentes, os estudantes e valorizar a iniciativa das frentes, dos projetos que estão dispostos a debater sobre o futuro do Brasil, a montarem um ato como esse na cidade do Rio de Janeiro, que tem sido um símbolo do que pode ser e do que acontece quando a gente aplica tão duros ajustes fiscais e quando a gente retira os direitos do povo. Quero saudar a todos aqui da mesa e quero refletir junto com vocês aqui sobre o momento que o Brasil tem vivido de plena destruição de um Estado que foi construído com a nossa ajuda. A gente vê a destruição dos nossos direitos, a gente vê o que o Estado brasileiro hoje tem feito com o direito dos trabalhadores, tem feito com os nossos patrimônios, com as nossas riquezas, o que o Estado brasileiro tem feito de forma perversa com as universidades e que o Estado brasileiro hoje tem virado as costas para o povo brasileiro. Eu quero falar da destruição que tem sido feita com o nosso país, mas eu quero em especial falar sobre a destruição da política brasileira. Porque, na minha opinião, o que tem sido feito com a justiça, com a política brasileira, tem sido perverso e muito perigoso para o nosso futuro. porque se a gente conversa com a população hoje sobre política, a população deixa transparecer um certo enjoo. A população tenta o tempo inteiro e fala o tempo inteiro que a política é sinônimo de corrupção e é sinônimo de coisa suja. Há um descrédito tão grande com a política brasileira e, quando o povo desacredita da política e esquarteja a política, a gente abre espaço para que o fascismo e para que as barbaridades da mídia e do judiciário façam o que estão fazendo com o nosso país. É necessário falar que nós precisamos fazer com que o povo brasileiro não deixe de acreditar que só a política pode transformar as nossas vidas. porque, quando não se acredita na política, não sente falta do voto e as eleições de 2018 estão comprometidas por isso. Ou pode ter eleição em 2018 e o nível de abstenção e o nível de descrédito da política pode ser tão grande que aconteça no Brasil o que aconteceu recentemente no Estado do Amazonas com as eleições suplementares para o governo do Estado. E nós precisamos nos atentar para isso porque nós precisamos extrapolar os muros as paredes desse salão nobre. E nós precisamos convencer o povo brasileiro a acreditar na política e a dizer que só a luta política pode mudar o que tem acontecido no Brasil para que nós não podemos permitir que a cara da política brasileira continue sendo Michel Temer para que a cara da política brasileira não continue sendo Aécio Neves para que a cara da política brasileira sejam lutadores e lutadoras como Jandira como Lindbergh como Celso Amorim como os presidentes das entidades estudantis como os coordenadores dos movimentos sociais que se dedicam que abrem mão da sua vida para construir a luta política nesse país. Por isso nós precisamos falar sobre a destruição do nosso país e sobre a destruição da política que está embaixo da mesa envergonhada porque hoje quem fala que faz política no nosso país corre risco de ser chamado de corrupto de ladrão se nem ao menos ter o direito de se defender porque nós temos um judiciário vendido uma mídia fascista e uma mídia que não está comprometida com os direitos e com o futuro do nosso povo por isso nós precisamos ser firmes para que a memória do professor Cal não seja esquecida que foi um homem honesto mas que teve que abrir mão da sua vida para não sobreviver a humilhação que o povo brasileiro passa cotidianamente quando acredita na política e quando resolve seguir esse caminho esse é o recado que a União Nacional dos Estudantes deixa nós estamos dispostos e construindo no próximo período uma grande caravana nas universidades em especial nas universidades públicas para que a gente leve o debate para dentro da universidade visitar cada sala de aula conversar com cada estudante e com cada professor para dizer que o presente e o futuro do nosso país está na mão da nossa geração e a nossa geração dará conta de vencer tudo todas as dificuldades que nós estamos vivendo porque nós temos um Brasil rico nós temos um povo que merece ter dignidade e que os poderosos os que estão no governo hoje que são os bandidos que se apoderaram da política querem fazer o Brasil andar de cabeça baixa e querem fazer o brasileiro acreditar que nós somos um país de terceiro mundo mal educado e que aqui nada pode dar certo nem a saúde pública nem a educação pública mas a minha geração nasceu para provar que nós conseguimos construir um Brasil que dá certo que nós conseguimos construir uma universidade que tem pobre que tem rico e que é gratuita e é esse o futuro que a gente quer para o nosso país muito obrigada a palavra está agora com a nossa grande guerreira Jandira Feghali por favor Bom, boa noite às mulheres aos homens às combativas pessoas que vêm a um ato como esse cumprimento o anfitrião reitor Roberto Ler a todas as pessoas que constroem esse ato quero dizer que o meu primeiro sentimento aqui é de alegria de honra de orgulho aliás é minha primeira alegria política da semana semana difícil para todas nós quero falar da minha alegria também de ter visto a reação a primeira notícia de chamamento desse ato que foi uma reação muito positiva da busca de protagonismo da diversidade da sociedade brasileira tanto as mulheres como os feministas como a negritude reclamaram presença na convocação e isso expressa isso expressa a busca de um protagonismo que é real hoje no movimento social brasileiro e acho que isso se corrigiu no processo que é muito bom quero aqui colocar o meu profundo respeito e orgulho ao nosso magistrado que vem aqui com a sua coragem colocar em xeque em questão a posição corporativa da magistratura do ministério público e da polícia federal e ao mesmo tempo resgatar uma questão fundamental para nós que é a questão democrática no Brasil quero também registrar com muito orgulho a posição de Celso Amorim que sempre nos orgulhou e continua nos orgulhando com a posição altiva e soberana não só da sua história mas o que ele continua afirmando sobre o Brasil e sobre a política brasileira quero também registrar a minha alegria por ver esse ato unitário gente a palavra unidade aqui é a palavra que vale num momento como esse de nós juntarmos aqui de nós juntarmos aqui o esforço das frentes Frente Brasil Popular a Frente Povo Sem Medo o esforço do Manifesto Brasil Nação partidos políticos variados entidades políticas que buscam construir uma agenda um programa uma perspectiva e uma esperança que nós precisamos resistir mas ao mesmo tempo apontar caminhos apontar luzes apontar perspectiva política para o Brasil e ao mesmo tempo também nós precisamos resgatar algumas algumas marcas alguns registros aqui colocados que nós devemos demarcar não apenas como coragem política mas é a capacidade de expressão e de representação que muitos aqui significam não é menor também ver aqui o Chico Dias um ator que tem representado que tem representado também a coragem que muitos artistas ao longo da nossa história também tem colocado a sua cara para bater com todas as dificuldades que o mundo artístico tem até de retaliação de contratos de dificuldades Chico é muito importante ver nesse momento aqui ver a cultura e a arte que vai sendo censurada se colocar num ato como esse essa semana gente essa semana eu quero começar assim mas num desabafo até porque sinceramente o submundo da política é algo que nos enoja viver Brasília esta semana não foi fácil eu estou no congresso há seis mandatos e é claro que eu já vi muita coisa acontecer por ali já passei por vários governos já enfrentamos muitas dificuldades mas digo a vocês que o ambiente político está cada vez mais insuportável eu até brinco que a gente precisava ganhar o adicional de insalubridade ali essa semana sinceramente ver aquele governo fazer o que fez já é muito difícil um governo corrupto sem voto sem legitimidade na lona da popularidade que abre um balcão de negócios da forma mais espúria e explícita que muda não só a emenda parlamentar é o menor mas eles fizeram emenda do refis envolvendo 400 bilhões leniência para os bancos perdão de multas ambientais portaria de trabalho escravo voltando ao açoite aos grilhões como caracterização de trabalho escravo para se manter numa ocupação para se manter ocupando um espaço que nunca foi e não é deles mas desse governo não nos surpreende mas o pior de tudo é você ver que do outro lado da calçada você vê uma venda explícita da confiança da esperança do eleitor aquela venda nojenta daqueles parlamentares que não tem um pingo de respeito porque aqueles foram eleitos aquele governo não foi mas aquelas cidadãs e cidadão se é que assim podem ser chamados vendendo explicitamente o mínimo o mínimo de credibilidade que deveriam ter mantendo ali sem autorizar uma investigação olha esse submundo se moveu da coisa mais asquerosa que a gente pode ver foi muito difícil de ver isso a gente sinceramente se a gente tivesse tido o mínimo de organização era para não ter deixado nem aquela sessão acontecer mas a gente não conseguiu fazer isso mas ela aconteceu e o pior é que virá agora uma agenda mais acelerada e veloz ainda contra o Brasil contra os direitos dos trabalhadores e trabalhadoras vão tentar uma reforma da previdência com dificuldade porque saíram com uma votação menor do que na primeira mas vão tentar dar o seu jeito e a depender da nossa capacidade de resistência e de luta eles podem inclusive armar outras formas de não deixar sequer ter a eleição em 2018 e acho que nós e acho que nós temos que ter acho que nós temos que ter clareza do papel que nos cabe nos cabe esse leilão de hoje foi absolutamente criminoso será assim o do setor elétrico será assim com o Rio São Francisco será assim com o Casa da Moeda será assim com a Amazônia será assim com tudo se nós não tivermos a capacidade de compreender que democracia questão nacional identidade do povo brasileiro e direitos se entrelaçam a questão democrática meu querido professor ela é de fato gravíssimo que está acontecendo é pela pela perseguição dos juízes do Rio de Janeiro é pela perseguição do presidente Lula que não tem nenhuma prova contra ele como foi contra a presidente Dilma que não tinha nenhuma prova contra ela é contra as artes que se expressam nessa censura oportunista e neofascista é na tentativa de nos colocar como colônia e subcidadãos é em todos os aspectos da vida brasileira é aumentando a competência da justiça militar isso passou batido sem grandes reações da sociedade brasileira isso é muito grave é também o mandato de segurança coletivo nas favelas metendo o pé na casa da sua família sem nenhuma autorização individual e sem crime é no extermínio da juventude negra é no extermínio da violência contra as mulheres a democracia não é só vista no campo formal ela é na restrição de direitos na impossibilidade de termos igualdade de direitos eu sinceramente eu estou muito indignada cada dia que passa eu estou mais emocionada nesse processo e acho que nós temos que ter capacidade de lutar e a luta a gente não faz atirando nas nossas diferenças nós podemos até nos diferenciar nas nossas candidaturas a presidente tudo bem nós podemos nos diferenciar nas diversas candidaturas a presidente mas por favor vamos nos ficar na nossa agenda de luta se depois cada um de nós tem um candidato a presidente não há problema pode ser até que lá na frente a gente se unifique mas nesse momento vamos parar de nos cotovelar vamos parar de ver onde tem divergência vamos parar de nos dividir no menor vamos parar vamos parar de fazer divisão no menor na mesquinharia no pequeno vamos nos somar naquilo que é mais importante o Brasil está sob risco a vida das pessoas está sob risco a liberdade está sob risco e nós vamos nos dividir no pequeno no mesquinho no menor vamos ficar disputando coisa pequena o Brasil a soberania está sob risco nós estamos sob risco então nós precisamos de fato nos levantar em grandes bandeiras nós temos que levantar este país temos que subverter a ordem nós temos que levantar em desobediência nós temos que fazer porque esses movimentos sociais porque a sociedade brasileira dispute na economia dispute nos direitos dispute na questão democrática aquele parlamento professor se tivesse altivez já era para ter paralisado essas corporações é porque nós não temos se esse congresso tivesse altivez era ali que se paralisaria essa corporação que são agentes públicos e de estado que não se articulam só aqui dentro a inteligência do golpe veio lá de fora e nós sabemos disso nós já devíamos ter paralisado e é nesse momento até porque Michel Temer não tem essa inteligência e nós sabemos disso né então eu vou encerrar aqui porque já estou me cutucando desculpa que eu estou realmente essa semana eu estou precisando eu não enfartei ainda porque eu tenho tribuna para falar mas deixa eu só dizer a vocês o seguinte mulheres e homens desse país são guerreiros nós temos que de fato ter a coragem do povo brasileiro sem perder a nossa alegria a nossa afetividade a nossa solidariedade nós somos asfixiados de todas as formas no orçamento na democracia na soberania em tudo mas nós temos que fazer a disputa política a disputa simbólica porque querem nos dividir querem fazer a gente competir querem aumentar nosso ódio mas nós vamos colocar no lugar disso a solidariedade a nossa dimensão coletiva da política a nossa capacidade de unidade vamos misturar as bandeiras vermelha verde amarela amarela azul todas as cores toda a diversidade humana e dizer a essa elite fascista que nós somos capazes de superar divergências menores e unir em torno da democracia do Brasil e do povo brasileiro estamos juntos e vamos juntos para a nossa vitória e vamos juntos a nossa vitória e vamos juntos Obrigado.